Na madrugada do último domingo, dia 9 de julho, um jovem que teria sido estuprado duas vezes ao sair de uma festa e teria tido o celular roubado, procurou a polícia militar em Confresa para confeccionar o boletim de ocorrência. Porém, o caso não teria acontecido desta forma, segundo a polícia civil, que passou a investigar o mesmo. Segundo o garoto, ao sair da festa, por volta de uma hora da manhã, foi abordado por um homem em um veículo, que aparentando estar armado, o obrigou a entrar no carro e o levou até uma via onde foi abusado sexualmente. Depois, o suspeito seguiu com o menor até a região do aeroporto, onde, sob ameaça, segundo ele, o estuprou pela segunda vez, além de agredi-lo com vários tapas. Após isso, o menor teria sido deixado perto de sua residência pelo criminoso, que ainda teria roubado o celular dele. Porém, de acordo com o delegado de Confresa, André Rigonato, o jovem confessou ao ser interrogado que, na realidade, saiu com o rapaz para a prática sexual e acabou perdendo o celular no interior do veículo. E na hora da confecção do boletim de ocorrência, o mesmo teria mentido à polícia militar. Adolescente de 15 anos procurou a polícia militar para registrar esse boletim, registrou esse boletim. Então, inicialmente, não houve um questionamento com relação, eles encaminham esse boletim para a delegacia. Então, houve essa comunicação para mim durante a madrugada, eu tomei conhecimento do fato. Porém, a gente tem um problema técnico aqui com relação à Politec, então só iria atender a partir da uma hora. Então, analisando o boletim de ocorrência, eu vi várias questões com relação ao modus operandi que ocorreu o fato e não havia uma lógica sistêmica com relação aos fatos descritos. Roubo e, posteriormente, ato sexual. Então, no outro dia, pedi para a responsável legal dele conduzi-lo, uma hora aqui, que seria o atendimento da Politec, e desloquei uma equipe para fazer uma entrevista técnica com ele e explicar a situação do que ele estava declarando no boletim de ocorrência. Então, através dessa entrevista técnica com ele, inclusive cheguei a falar com ele, explicar a situação para ele, ele veio a falar que havia mentido e trouxe à tona todo o fato. Ele saiu com o indivíduo, o indivíduo perguntou se ele era homossexual e, no caso, declarou que sim. Praticou esse ato sexual com esse indivíduo e o indivíduo queria que ele realizasse, além de tudo, um pagamento. Ele alega que não houve esse roubo e, na hora que procurou o telefone dele no interior do veículo, ele não encontrou. Então, apesar de a hora que ele alegou, e perante a mãe dele, que ele fez isso de forma consensual e que não usou preservativo, a única coisa que eu poderia fazer aqui é encaminhá-lo para o serviço de assistência de saúde no hospital, para que encaminhasse para o atendimento de tomar um coquetel, porque ele não conhece o indivíduo, segundo ele, não conhece. Então, esse fato aqui gerou uma divulgação precipitada na mídia, sendo que é um fato que não ocorreu. É uma situação que é um fato atípico, ele é maior de 14 anos, eu acredito que ele venha até conhecer esse indivíduo que ele saiu. A gente, a Polícia Judiciária Civil fez os encaminhamentos, orientou o familiar com relação a gente levar para o hospital, no caso, nesses casos envolvendo violência sexual, até 72 horas, há um coquetel para ser tomado com prevenção à doença sexualmente transmissível, principalmente o HIV. Então, o que pôde ser feito? Foi editado esse boletim de ocorrência, eu já divulguei para a imprensa local essa informação, e na data de hoje, como foi feriado ontem, também comuniquei a vocês, e peço a gentileza para divulgação, porque o fato não ocorreu dessa forma, há um clamor, né, numa situação dessa, esse fato chegou até mesmo a Cuiabá ser divulgado, sendo que é um fato que não ocorreu dessa forma, causando insegurança no meio social. O adolescente foi encaminhado ao Serviço Público de Saúde para o acompanhamento, visto que praticou ato sexual sem prevenção. Legenda por Sônia Ruberti